Olá, pessoal! Você sabia que o Fusca tem o seu próprio dia? E aqui em Curitiba, o queridinho que tem mais de 30 anos de idade ganha uma comemoração com direito à festa e exposição com mais de 1.200 exemplares. Neste ano, o evento contou com a participação de 15 mil visitantes. A nossa repórter Gabriela de Lara foi até lá, na festa do Fusca, e traz mais curiosidades para você. O Fusca se tornou o carro do século. Após ser lançado em 1935, o carro conquistou uma legião de fãs. E é aqui, no Dia Mundial do Fusca, que essa galera se encontra. Vamos conhecer? Em 2009, nós participamos de um evento, mas o evento era muito pequeno. Aí o pessoal que eu organizava acabou desistindo. Aí eu escolhi a vontade de realizar. E aí nasceu o Dia Mundial do Fusca, um evento que é um domingo no parque. Com opções para toda a família, em sua oitava edição na capital, o evento atraiu pessoas de todas as idades e estilos. Já para os apaixonados, vale tudo. Desde os mais clássicos até os mais customizados. O Fusca já é da família, dos meus avós, da minha falecida mãe, que hoje infelizmente não está comigo. Mas a minha mãe teve cinco Fuscas. O projeto, na verdade, nasceu de um ideal do Marco Rebuli. Nós tivemos o privilégio de ser convidados para fazer parte dessa ideia e dar uma cara nova para o evento. Antigamente ele acontecia em um espaço um pouco menor, dentro da Copava. Mas devido à demanda que a gente teve de procura de clubes de Fuscas e proprietários, a gente acabou optando por um espaço um pouco maior. É isso aí. O PNOTICIAS fica por aqui. Até mais. Tchau.